Para mim não pode ter peso. Claro que são mais dois dias, mas temos quatro dias para chegar ao jogo para nos prepararmos. Já aconteceu também no Euro 2016 e demonstramos que conseguimos recuperar bem e pôr toda a nossa capacidade em jogo para conseguir a vitória. Isso é o mais importante, é recuperar bem, descansar bem, ter as rotinas que temos, treinar aquilo que temos a treinar para depois estarmos a 100% para atingir o nosso objetivo no jogo de amanhã.